Participe do mega sorteio da Dash Skins clicando no primeiro link da descrição. São 3 facas insanas e 3 chances de deixar o seu inventário de dar inveja. Clique no primeiro link da descrição e saiba como concorrer. Olha a tela desse manchel, você viu a tela dele, meu amigo? Tem um palácio, tem um caverna, assalto. Mentei pro bot, mentei pro bot, mentei pro bot, mentei pro bot. O bot, mentei pro bot, mentei pro bot. Que isso, velho? Vai, no segundo pulo meu? Isso, isso, vai. Uma, dois, foi. Confundimos o menino e tô no brush ainda. Tô quicando na cabeça de alguém aí. Em casa, a Team One é good nessa trem. Não, velho, vai ser um mapa aí sem fofoca, sem surpresas. Eu aposto aqui num 16x8 Team One no máximo, velho. Beleza, pô. Beleza, pô. Beleza, pô. Não, calma isso. Por favor, não pode. A tática, toma. Quê? Ah, não. Meu amigo, pare... Uma dessas eu nunca tinha visto, velho. E parece até que eu que matei os caras, velho. Que ficou tipo, toma e pá, velho. O Rafa, velho. O Maf é o Maf... Não consegue, né? Ele quase tocou no Fernandes ali. É, o Fernandes, ele deu uma... Eita! Uma Racing Point rodou e bateu. Eita! Nossa senhora, ripou. Lucas Rafael ripado pelo Rafa que tava voltando. Safety car. Safety car na pista é agora. Safety car. É agora que o Fernandes vem. O Riffel tá feliz com o safety car. Tá comendo rua, tá comendo rua. Nossa, não tem como. No fundo, no fundo. Dois fundos. Foi só o corrigo. Dois fundos, dois fundos. Nossa, que p*** é essa, maluco? Que p*** é essa, p***? Mais um, mais um. Mais um. Olha o KJ Bieber, velho. Chegou o homem. Hoje tem. Hoje tem. Obrigado por mais um mês. Aí, mate. Tamo junto, velho. Obrigado. Aqui, ó. Ó, ó. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Spray transfers do homem aí, hein, velho. Ah, meu amigo, velho. Cê viu? Que isso, velho. Que isso. Fala, galera. Tô aqui no meio do vídeo só pra falar rapidinho sobre a 1X, um site de trader esportivo em que você pode ganhar dinheiro se acertar os resultados dos jogos. Clique no segundo link da descrição aí e dá uma conferida lá. Ajuda também demais o canal, se você for lá. Então é isso. Agora fica o resto do vídeo e tamo junto. Salvamos. Por que que meu boneco subiu? Meu boneco subiu. Vamos que é nóis. É Fallen, é Fallen. É Fallen, é Fallen, galera. Vamos que é nóis. Ultimate não tá pronto. Ultimate não tá pronto. Ultimate não tá pronto. Tem céu, tem céu. Os caras vêm de cima aí. Tá. Isso aí. Totem, 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 viado. Ó o cara aqui em cima. Pedera. Coça, coça pra mim. Pedera. Aaaaaaah. Tô morrendo, mole. Que isso? TK do base, né, né, Leo? Vem, vem, vem. Ué, baleiro, ué? TK do base CR. É tudo. A vihança? Tem um cara base terra ainda. TK do. O jogo vai ser esse. O cara base terra tem tudo. Ah, o Nuba f***. O pessoal não gosta de jogar essa m****. Ah. Vingança, vingança, vingança. O Bangar, Baleiro, no L. Nossa, me salvou, Baleiro. Ah, matei outro. Eu vou ser banido, galera. Foi mal, galera. é porque vocês falaram que eu tinha meio eu tava cego parece que vai apostar para uma jogada ali para um site da B não tenho certeza push B push B tem dois jogadores aqui da própria Atlantis aqui olha o que que faz o Vinizeira com uma UMP meu amigo Vinizeira brilha segura B no armado explosivo aqui da B34 é uma liga e pode ganhar palácio verde ganha lá palácio e a chanela chanela Mais uma janela, mano. Olha. O Curry. Que isso? Que isso? Isso, isso. Mete o pé. Mete o pé. Exatamente, velho. Aí o Art jogou, velho. Subiu, farmou, pegou a cara na cara dos malucos e vazou, velho. E agora deixa os caras pensar, tá ligado? De que ela puxa, de que ela puxa, City. Vamos, tipo. De que ela puxa, City. Trabalhando flashback. Vamos. Ei, absente, 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 eu vou pegar aqui, absente. O que foi feito? O que foi feito? Nossa senhora. O que que vai vir? O que é isso? Uma só mano, CP, CP. Furious win Tá bom? O cara vai mirar aqui, uuuu Vamo lá, vamo lá Vamo lá Mas no mesmo lugar ai Nossa Caraca 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 Galo, no Acre já terminou 2 a 1 pra FURIA? Será? Eu não sei Ih, olha lá Ih, que isso, vazou nervoso o Discord Meu amigo Vazou foi tudo Vazou senha do ca... Tava ali que acertei esse cara Sim mano, Sergião monstro Eu vou me matar O bomb foi plantado Fora Eu espero que esse cara não venha pelas costas E ai, a Valve é aquele pai que foi comprar cigarro e vazou velho, e vazou E de repente o filho Tá ali meu amigo É 12 anos de idade se virando E tu tem que se virar, e você vai fazer acontecer e acabou Roslete Só pra nós saber, tu já escutou Spice Girls com o Gal? O Gal... Olete, conta pra nós assim Quando você entra no Chevrolet Se o Gal vai ligar A playlist dele lá Qual que é a primeira música que toca? Quantos anos mais ou menos? Escuta no banho dançando pelado A gente deu uma pintada em todos os capacetes Que de certo Salve o Conhaque O Gaúcho O pai da guria Vai logo dizendo Pode casar com minha filha Mas fique sabendo Ela gosta de homem com um meninão grande e grosso Então o Gaúcho responde Mas bate E quem não gosta É, bebe Difuso Afigado Afigado que a A né Ah, é sério? Ah, é sério É sério demais Eu não consigo ver Eu estou estacando aqui A A né A A de Flam Who's dropped it yet again E Grim now a 1 on 3 To close the map for Liquid Can he do it? That's a pretty big ask Grim runs into the site And he does deal with the A de Flam Now a Dren Over here towards The market Next stop And now just One man Grim, my word He gets it done Mon Amor Vem comigo linda Vamo olhar Amor Amor Não espero sorte Não sou só mais um Mais um Vejo de longe o que eu quero Sem dar zoom Da zoom Eu tento ser diferente Mon Amor Ah Vem comigo linda Vamo olhar